Coimbra 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 A CIDADE NO BRASIL Coimbra do Choupar, ainda escapital, do amor em Portugal, ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez, a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções, tão meiga que nos pôs os nossos corações a luz. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra das canções, tão meiga que nos pôs os nossos corações a luz. Coimbra das canções, tão meiga que nos pôs os nossos corações a luz. Obrigado.